Música Eu vim aqui ao convite do mestre Josias, aqui na Carafaito. A academia está bem estruturada, com o equipamento adequado. E eu achei a organização excelente. Eu gostei também do desempenho dos alunos. E eles se empolgaram. Nós estávamos em busca de algo que buscasse mais realismo na prática. Descobri o mestre Patrício, e uma pessoa que treina com um dos melhores professores na Europa. Foi uma grata surpresa, principalmente pela pessoa que ele é. Música Então, desde então, eu tenho me juntado a KM Red. Nessa aventura de estar buscando cada vez mais melhoria. Se você segura o braço dele ali em reais, ele não faz nada. Não, é de pé bem. Música 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 Boa noite!